O senador Aécio Neves foi recepcionado pelo diretor-presidente do grupo SRC, Sistema Regional de Comunicação, Nivaldo Franco Bueno. Em seguida, o líder político gravou entrevista no estúdio da Rádio Clube FM em Arassatuba. O tucano respondeu várias perguntas dos jornalistas e aproveitou para criticar os rumos do governo do PT. A gestão tem que ser profissionalizada. A gestão pública não tem que ser ineficiente apenas por ser pública. Então nós queremos apresentar as nossas experiências de meritocracia, de desempenho avaliado anualmente de cada servidor público, como fizemos em Minas, por exemplo, para nos contrapormos a esse absurdo aparelhamento da máquina pública que talvez seja uma das principais marcas do PT. Nós queremos um Brasil que conserve as suas principais conquistas, como a estabilidade da moeda, a respeitabilidade internacional, conquistas que estão se perdendo. Após a participação no estúdio da rádio, Aécio Neves concedeu entrevista à SRC TV. Questionado sobre a liderança da presidente Dilma Rousseff nas pesquisas, o senador disse que pretende apresentar e debater ideias para o desenvolvimento do país. Nesse momento, o dado consistente, e esse nós vamos encontrar em absolutamente todas as pesquisas de opinião, é que quase dois terços, ou cerca de dois terços da população, querem mudanças profundas. Dois terços da população e as principais pesquisas mostram isso. Nós estamos satisfeitos com o que está aí. Esse é o dado das pesquisas que deve preocupar imensamente o governo. O presidenciável do PSDB afirmou ainda que uma pré-candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, à presidência da República, fortalece a oposição. É claro que fortalece a oposição. Tanto que nós, em todos os momentos que pudemos, nós do PSDB, estimulamos a candidatura de Eduardo, ajudamos na consolidação e na criação da rede da ex-ministra Marina, que infelizmente não aconteceu, enquanto o PT fez o inverso. No Congresso Nacional, tentou aprovar uma medida que impedia e inviabilizava a criação da rede. Portanto, nós queremos um debate amplo. A candidatura de Eduardo Campos é extremamente bem-vinda a esse debate. Depois de gravar na Rádio Clube, Aécio Neves foi até esta padaria, onde foi cumprimentado por eleitores e vários simpatizantes. O Tucano aproveitou para lanchar. Durante o encontro regional do PSDB no Noroeste Paulista, diversas lideranças do partido se revezaram em criticar a atuação do governo do PT. Aécio Neves foi o último a discursar. O Tucano foi avancionado pelo público. Aécio Neves! Aécio Neves! Aécio Neves! Aécio Neves! Aécio Neves! No último encontro realizado pelo PSDB em Bauru, em novembro do ano passado, Aécio Neves disse que a primeira cidade visitada por ele em 2014 seria Arassatuba. O objetivo do encontro é discutir e debater ideias com membros do partido e a população. Ideias que, segundo o Tucano, vão mudar o país. No discurso, o Tucano disse que há clima de mudança no ar. Eu quero dizer a vocês que eu sou alguém que acredita na política. Que acredita na política como instrumento de transformação da vida das pessoas. Me dá uma percepção, uma sensação de que tem alguma coisa nova no ar. Está vindo aí um vento novo e o vento é de mudança, de mudança real para o Brasil que nós queremos viver.